Quinto, meu povo, cheguei, cheguei, cheguei. Padre Senhor, meu povo, Padre Senhor, chega pra cá. Estamos em mais uma Trilha do Milagre. Nossa live de toda quinta-feira. Eita, glória! Vem pra cá que eu tô feliz da vida. Tô feliz demais da conta. Porque esse Deus é fiel sobre todas as coisas. Como é bom pertencer a um Deus de amor. Como é bom confiar em um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Vem pra cá. Vem pra cá que hoje a trilha tá demais, hein? Hoje na nossa trilha tem gente especial. Tem um vaso de Deus que vai ministrar sobre as nossas vidas hoje. Me segura que eu tô exibida, hein? Me segura que eu tô daquele jeito. Ô, glória! Nós somos um povo abençoado. Vem pra cá minhas amigas, minhas irmãs, minhas intercessoras. Esse povo lindo e fiel dessa live. Não tá fácil hoje não, hein? Não tá fácil. Tá muito, muito concorrido o negócio aqui hoje. Nós temos uns eventos fortes aqui em Goiânia hoje, né? Eu tava vendo aí. Mas você que ficou em casa, você que não saiu, você que tá de boa, você que tá comigo na trilha, chega pra cá. Vamos compartilhando, hein? Vamos clicando aí na setinha. Vai chegando pra cá e convidando mais alguém. Deixa eu chamar meus amigos aqui, gente. Vai chegando e vai colando aqui, que hoje vai ser bênção. Gente, você que não teve na terça-feira aqui, meu Deus. O problema é que eu não consegui deixar a live gravada de terça-feira. Mas vocês não estão entendendo, não. Teve uma palavra aqui, gente. Efatá. E olha, na terça-feira, eu estou em proposta essa semana. E na terça-feira eu falei, Deus, eu preciso de uma resposta nessa live. Eu preciso ouvir a tua voz nesse lugar. Gente, o pregador me prega efatá. Abre-te. Você não tá entendendo, não. O que Deus bradou nessa live, não. Chorei igual um menino pequeno. Porque eu sou dessas. Na presença de Deus eu choro mesmo. Eu me derramo, eu me derreto. Porque pro meu Deus, minha filha, eu faço tudo. Pelo meu Deus eu choro. Pelo meu Deus eu borra maquiagem. Pelo meu Deus eu abro o bocão. Porque Deus como esse Deus não existe, não, cara. Eita, glória. Vocês sabem que eu ainda tô rouquinha, né? A voz tá desse jeito, gente. Não tá melhorando essa voz. Mas não tem problema, não. É com rouquidão e tudo que a gente brada. Porque nós é dessas. É com rouquidão, com voz boa, com voz desse jeito. A gente tá aqui pra bradar. Porque Deus é fiel sobre todas as coisas. Então, convida. Vai convidando aí. Cadê o povo? Vamos chamar o povo. Cadê a Andreia? Cadê a Cida? São as minhas fiéis trilhas do milagre. Vai chamando alguém. Magali, bem-vinda. Ari, é, Ari. Rabelo, bem-vinda. Vai chegando. Ezra, meu primo querido. Bem-vindo. Vem pra cá. Vem pra cá. Porque hoje vai ser top. Deixa eu convidar o povo. Vai convidando aí, gente. Convida daí que eu convido de cá. Muita gente tá nos cultos ainda. Os cultos tá acabando agora. Mas vai chamando aí o pessoal pra colar com a gente aqui na trilha, hein? Vai ser muito especial hoje. Vai tá conosco a pastora Adriele Ota. Gente, é forte, Brasil. Chama todo mundo aí. Vamos bradar. Vamos bradar. Vamos convidar. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês aqui. Ariane, né? Deus abençoe. Vocês não estão entendendo, não. Terça-feira eu chorava aqui nessa live. Porque a palavra foi poderosa demais. É muito bom, né? Quando a gente fala, Senhor, fala comigo. E Deus entra com tudo. Porque o nosso Deus é assim. Ele é vivo. Ele é verdadeiro. Ele fala. Ele brada. É só você pedir pra Ele que Ele te responde. Eu não sei o que você tá precisando hoje. Mas de uma coisa eu sei. Você não sai daqui sem resposta hoje, não, crente. Se você tiver ligado no mistério. Se você ficar ligado. Ficar aqui até o final. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, hein? Eu tenho certeza que a resposta virá. Gente, eu tô assim, ó. Uma campanha. Sete dias. Sete dias. Eita, Glória. Sete dias de jejum e oração. E eu falei, Deus, o Senhor precisa bradar. Porque o mistério aqui tá forte. E pensei, Deus vai bradar só no domingo. Só no último dia, né, minha filha? Deus bradou foi hoje. Deus bradou. Desde terça que Deus tá falando, né? Deus tá falando desde terça-feira. Deus tá bradando. Mas quanto foi hoje, minha filha? Foi pá! Vou resolver. Porque Deus, minha filha, quando entra na causa... Pois Deus... Eu gosto daquele hino, né? Que fala... Pois Deus, quando entra na causa, na guerra... É dele a estratégia. É dele o comando. E o negócio acontece. Deus não brinca, não, minha filha. Deus não brinca. Ele chega e comanda. Você tá achando que Deus vai deixar as coisas do jeito que tá na sua vida? Vai não, querida. Levanta a cabeça, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele chega pra resolver a parada. Ô, glória. E eu vim aqui hoje, não foi pra passear, não. Eu vim aqui hoje, foi pra profetizar na sua vida. Viu? Eu vim profetizar que Deus vai resolver essa causa. Descanse o seu coração. A Bíblia diz que ele trabalha enquanto a gente dorme. Minha filha, vai dormir tranquila. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar, vai ter surpresa. Nesse deserto, Deus vai preparar pra ti uma mesa. Com a providência que você... Como é que é, gente? Há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo. Quando é que é, não sei a letra toda, não, gente. Dorme tranquila. Te amo, meu amor querida. Olha, dorme tranquila. Porque Deus está trabalhando a teu favor. Ô, lindeza, ô, coisa linda da minha vida. Dorme, descansa. Porque amanhã você vai ver a mesa que Deus vai preparar pra você nesse deserto. Eu vim profetizar pra você. Olha aqui, Deus preparou uma mesa, ô, glória, no deserto. Deus cuidou do povo no deserto. E Deus, quando Ele cuida, Ele cuida nos mínimos detalhes. Gente, hoje eu tava assim, sabe? Falando com Deus, um mistério aí. Eu falei, Senhor, como é que vai ser isso, papai querido? Aí Deus falou assim, você já viu eu falhar em alguma coisa? Você já viu eu falhar em algum detalhe? Nunca falhei, não vou falhar. Minha filha, Deus tá cuidando nos detalhes, né, Jaque? Ô, Jaque? A chave virou, Jaque. Deus é terrível na terra. Obrigada, meu amor. A Jaque é uma intercessora. Uma mulher de Deus, que Deus colocou na minha vida. Pra cuidar do meu ministério. Sabe aquelas mulheres que chegam pra resolver? Sabe aquelas mulheres que chegam com aquela palavra na hora certa? Do jeito certo e te jogam pra cima? Gente, é assim que a gente tem que ser. Igual a Jaque. Meu Deus. Às vezes eu mando uma mensagem pra Jaque. Jaque, pelo amor de Deus. E ela, minha filha, já deu certo. E vambora. Deus abençoe, Jaque. Muitão. Deus é lindo na nossa vida. E eu profetizo que Deus vai fazer na sua vida. Eu profetizo que Deus vai colocar na sua vida pessoas que vão te ajudar no seu propósito. Pessoas que vão somar. Pessoas que vão, ó, pagar preço de oração. Tá difícil, não tá? Tá fácil, não. Mas Deus ainda faz. Deus ainda coloca vaso na nossa vida. Gente, eu tenho uns vasos na minha vida que eu vou falar pra vocês. Pensa numa mulherada que Deus tem levantado nesse tempo, hein? Pensa numa mulherada de preço, de oração. Mulher assim que pega a causa da gente e fala, vambora. Eita, Glória. Né, Luciana? Deus tem levantado uns vasos assim diferenciados. E eu profetizo na sua vida, viu? Que Deus vai te surpreender. Ô, Jaque, ela já chegou na live? A pastora Adriele já chegou? Eu vou chamar ela, gente. Pra ela bradar com tudo aqui, ó. Porque hoje a trilha é dela. Hoje ela vai, sabe? Entregar tudo aquilo que Deus já deu pra ela. Porque eu sei que Deus vai usar essa mulher aqui hoje com força. Porque nós precisamos ouvir uma palavra de Deus. Eu sei que você precisa. Já teve gente que colocou aí. Que precisa de resposta. E é hoje, minha filha. É hoje. Porque o nosso Deus, ele é lindo demais. Eu nunca vi Deus deixar ninguém sem resposta. Eu nunca vi. Tem até um hino que a gente canta, né? Deus não deixa não, minha filha. Você tá achando que Deus deixa? Quem deixa a gente no vácuo é o homem. É. O homem é perito em deixar a gente no vácuo. Mas Deus não. Ah, minha filha. Eu tava conversando com a pastora. Eu tinha uma experiência essa semana. Jaque, me avisa isso. O vaso já chegou aí. Eu tinha uma experiência essa semana. Eu tava aconselhando uma pastora, sabe? E eu falando pra ela. E ela contando a situação dela, né? Porque realmente não tá fácil pastorear. E ela contando. Ela teve um problema lá na igreja dela. Sabe? Um problema muito forte de suicídio. E ela foi lá no chão. Sabe? Ela ficou down. Porque foi uma ovelha que ela amou. Que ela ajudou. Que ela ganhou pra Jesus. E o diabo colocou na cabeça dela. Você perdeu. Você perdeu essa guerra. Você perdeu. Você perdeu pro diabo. E ela tava lá no chão. E aí Deus me deu uma palavra pra aquela pastora. Deus me deu uma palavra tão linda pra ela. Eu fui amada. Não é o lugar. Sabe? Não é sobre o lugar. Não é sobre as pessoas. É sobre o Senhor na nossa vida. Então eu quero deixar essa palavra pra você. Que talvez tá vivendo um cenário fúnebre. Talvez você tá vivendo um cenário de muitos desafios. Deixa eu te falar. Não é sobre a situação. Não é sobre as pessoas. Não é sobre o que não deu certo. É sobre Ele. Tem tudo a ver com Ele. A gente não canta ter sino. Eu amo esse sino. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. Né? A cruz revela o seu amor por mim. Então tem tudo a ver com Ele. E eu falava pra ela. Ela saiu dali radiante. Porque eu falei. Amada. Não é sobre quem a gente perdeu. Até Jesus perdeu. Né? Algumas pessoas. Mas é sobre Ele. É sobre o amor dEle. É sobre a pessoa dEle. Quando eu olho pra Cristo. Tudo se perde. Então que fica essa palavra pra você hoje. Não é sobre essa situação. É sobre quem tá com você nela. Entendeu? Porque quando Jesus tá com a gente numa situação. Gente. Eu fico olhando aqui. Sabe? Quando eu leio a Bíblia eu choro. Porque o cenário onde Jesus chega. Ele se transforma totalmente. Lembra? Lá. Da viúva de Nain. Tava ó. Um cenário de morte. Eu fico imaginando até o cheiro das flores. Né? Aquele cheiro de morte. Mas quando Jesus chega. Tudo muda. Gente. Eu tô sentindo uma paz no meu coração esses dias. Nesses dias de propósito. A Bíblia diz que Jesus falou. Eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Gente. A paz que Jesus dá é incrível. Eu não sei se vocês já experimentaram dessa paz. Mas é uma paz tão grande. Eu sei que tá tendo tanta notícia ruim. Covid aumentando. É guerra daqui. Eminência de guerra mundial. E papapá. Gente. É tanta coisa. Crise econômica. Mas quando eu olho pra ele. Eu só vejo beleza. Quando eu olho pra ele. Eu sinto tanta paz na minha alma. Eu não sei se você consegue. Sentir essa paz que eu sinto. Sabe? Olhando aqui nessa tela. Mas eu tenho certeza. Que você consegue ver no meu rosto. Essa paz. Que só ele pode dar. Sabe? Não é ausência de luta não. Cara. Porque a luta não acaba. Enquanto tiver vida. A luta não acaba não. Minha filha. Ei. Não acaba não. Mas a paz que ele dá no meio dessa guerra. A paz que ele dá no meio dessa luta. A paz que ele dá no meio dessa dor. A paz que ele dá no meio disso tudo. É o diferencial. Entendeu? Então olha pra ele. Olha pra ele porque a beleza dele é infinita. Olha pra ele porque o amor dele é infinito. Olha pra ele porque ele te entende como ninguém te entende. Ele te valoriza. Ele te dá o valor que você merece. Porque eu sei. A labra calabra a suia. Eu sei que tem muita mulher aqui. Que perdeu o valor. Diante das pessoas. Você queria ser mais valorizada. Você queria ser mais amada. Você queria mais atenção. E Jesus tá dizendo pra você. Amada. Eu estou com você nessa. Não é sobre isso. É sobre mim. E se eu estou com você. A minha paz é gerada dentro do teu interior. Então receba essa paz. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Viu? Essa paz que excede todo entendimento. Paulo falou dela. Paulo experimentou essa paz. Mesmo no meio de tanta perseguição. Mesmo no meio de tanta fúria. Pensa gente. O tanto que aquele apóstolo Paulo sofreu. Pensa no nome de Deus. Você acha que você não vai ser perseguida? Não? Você acha que você não vai ser perseguido? Não? Pensa no nome crente. Apóstolo Paulo. E uma perseguição terrível. As pessoas não acreditavam no ministério de Paulo. As pessoas perseguiam Paulo em tudo que ele fazia. A própria igreja. Que ele gerou com dores. O persegue. Não entende ele. Eita Jeová. Mas ele vai dizer. A paz que excede todo entendimento. Guarda sua mente e seu coração em Cristo. Porque ele experimentou dessa paz no meio da guerra. Ele experimentou essa paz no meio do caos. Então ele sempre vai falar sobre isso. Em Romanos ele fala. Que o Senhor é a nossa paz. Paulo está sempre mencionando. E ligando a paz a Cristo. Porque é isso que ele é. Essa paz minha filha. Que não dá pra te explicar. Não te explico. Não consigo. Porque é sobrenatural. Mas eu creio. Porque enquanto eu falo. Eu profetizo. Enquanto eu estou nessa tela. Eu já orei faz tempo. Pra que essa paz pule dessa tela. Pra dentro do teu peito. Porque é isso que você está precisando. Né? De paz. Eu escuto tanta gente falar. Nossa. Tudo que eu queria era paz. Eita Glória. O vaso chegou. Tudo que eu queria era paz. Eu vou pro meu trabalho. Eu não tenho paz. Eu vou pra minha casa. Eu não tenho paz. Mas o Senhor nessa noite. Está ministrando ao teu coração. Paz. As pessoas. Eu estou profetizando na tua vida. Que as pessoas vão ver. No seu rosto a paz. Viu? Você vai rejuvenescer. Porque a paz de Deus. Vai brilhar na tua vida. Eita Glória. Eu vou chamar o vaso. Que o vaso já chegou. Pra ela ter todo o tempo aqui. Pra ela ministrar. Pra pregar, orar. Eita Glória. Me ministrar. Que eu estou doida. É pra receber mais dele. Porque ele está na live. A presença do amado está na live. Alabra calabra a suia. Ah, minha filha. Eu não sei se você está sentindo ele aí não. Mas eu estou sentindo ele aqui. Bem do meu lado. Viu? E ele vai visitar a tua causa. Deixa eu chamar o vaso aqui. Eita pastora. Vou te chamar. Adriele Otas. Gente do céu. Eu penso em uma coisa chique. Esses vasos de Deus. Chega pra cá, minha filha. Vem. Vem com tudo. Pai do Senhor, pastora. Ô, Glória. Pai do Senhor, minha amada. Tudo bem? Eu estou bem. Que alegria te receber aqui, viu? Na minha live. Que honra. Ô, Senhor da glória. Eu não tenho nem palavras pra agradecer. Essa oportunidade. Pra agradecer esse carinho. Essa confiança. Por estar aqui na live. Sobre a sua direção. E você ter tanto carinho. Ter nos permitido essa oportunidade. Eu que fico sem palavras. Mas a palavra é gratidão. Que Deus possa nos honrar bastante. Em nome de Jesus. Vai ser linda. Eu tenho certeza. Eu vou desligar meu microfone. Eu sempre desligo ele. Pra ficar melhor o áudio de vocês. Tá bom? Mas tô no Glória aqui. Intercedendo. Você tem liberdade de fazer aquilo que Deus já colocou no seu coração. Tá bom? Fique à vontade. Amém. Abençoe. Gente, como que Deus é lindo e poderoso, né? Eu já agradeci. Sou grata ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus. Ele não une pessoas. Ele une propósitos. Então, eu tô muito feliz por essa oportunidade. Muito grata ao Espírito Santo. E esses cinco minutos que eu estou aqui ouvindo. Eu já vi Deus falar. Eu já vi Deus confirmar. Eu vou liberar sobre nós a paz que excede a inteligência dos homens. E é o que nós estamos precisando nesta época. É de um momento de paz. De solenidade. Né? E às vezes o nosso silêncio. As pessoas pensam que são problemas. Ou que talvez a gente desistiu. Mas que na verdade. Essa paz. Faz com que a gente refrigera a nossa alma. E a gente tá precisando. Porque são momentos de agitações. São momentos de tribulações. Nossa. Muitas coisas. E eu recebi essa paz. Eu recebi essa tranquilidade. Tô aqui falando. Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor já liberou. Sobre a minha vida. Através da vida da tua filha. Paz. É o que o mundo tá precisando. É essa paz. Né? Então, que todos estão em posse. Mas o Senhor ministrou algo sobre o meu coração. O dia todo. Essa semana o Senhor veio queimando o meu coração. Sobre o livro de Segundas Reis. O capítulo de número 4. No livro de Segundas Reis. O capítulo de número 4. O capítulo inteiro. Porque o texto. Ele é longo. Ele é extenso. Mas ele tá se relatando de uma mulher. Né? Ele tá falando da mulher sunamita. Né? A qual o profeta Eliseu. Ele tinha essa transição. Né? Em suném. Ele vivia fazendo a obra. Então, sempre ele está. E a Bíblia vai dizer que ela começa a observar ele. Então, quando a Bíblia diz que ele é observado. Cai pra nós que nós somos missionários e missionárias. Profetizos e profetas de Deus observados. E quando fala de observação. Nós vivemos em um tempo que as pessoas observam. Mas elas observam pra falar mal. Elas observam pra criticar. Elas observam pra tentar parar o nosso ministério. Pra poder criticar a obra de Deus. A palavra de Deus. Elas se sentem inviabilizadas, né? Tem muitas, muitas inúmeras. Porque são pessoas que se frustraram. Estão tristes. Foram decepcionadas. E isso nós entendemos perfeitamente. São pessoas que, às vezes, ela não está sabendo se expressar. Mas quando esta mulher que menciona nesse texto. Ela observa. Ela observa. E ela põe um desejo no seu coração. Ou seja, quando eu e você somos da obra. Não precisa se preocupar. Porque ele levanta pessoas. Para proporcionar o que a gente precisa. Quando nós somos chamados por Deus. Na obra missionária. Pra ir para o campo. Seja o campo dentro da sua parentela. Dentro da sua casa. No seu vínculo de amigos. Ou fora, ou dentro do país. Ou num bairro. Ou numa cidade. Não importa o lugar. O que importa é quando Deus nos chama com essa obra missionária. Ele quer dizer. Esteja apto e preparado. Todo sempre. Para poder mencionar uma palavra de conforto. Uma palavra de amor. Uma palavra de ânimo. Esteja pronto para profetizar. Para resolver alguns problemas. Alguns conflitos. Então nós percebemos que quando ele luta lá com os profetas de Baal. Nós percebemos, aleluia, que ele passou por uma grande fase. Uma grande experiência. E de repente ele tem que fugir. Porque ele sente medo. E sentindo medo. De repente a gente procura mesmo refúgio em algumas situações. Que a gente está tentando falar assim. Deus. Aquela lá eu venci. Mas parece que essa. Está me trazendo muito medo. E o Senhor encontra ele. Pergunta o que fazes ali. Então assim. A vida de um homem. De uma mulher de Deus. De um profeta. De um sacerdote. De uma sacerdotisa. Ela é feita de altos e baixos. E que as pessoas não compreendem. Mas o que eu vim liberar. É que Deus está no controle de todas elas. Eu vim liberar. Que Deus está contigo. Quando você está vencendo a guerra. Deus também está contigo. Quando chega outra ameaça. E você quer fugir. Deus está contigo. Quando você entra dentro de uma caverna. Dizendo. Eu estou com medo do que pode acontecer. Ele também. De sair para fora. O Senhor também é aquele. Que nos envia para uma viúva. Faz primeiro para mim. Depois para você. O Senhor também está na situação. De tipo. Acabou para todo mundo. Não tem nem para mim. Nem para você. E o que nós não entendemos. É que as pessoas. Pensam. Que tem que estar tudo favorável. Para mim. E você ser homem. Mulher de Deus. Só que eu vim liberar. Que nem tudo precisa estar favorável. Para você saber. Que você é homem. Mulher de Deus. Nessa terra. E que ele te levantou. Para ajudar pessoas. Que ele te levantou. Para profetizar. E que enquanto você faz. Ele vai levantar alguém. Que tem. Ó glória. Às vezes nós ouvimos. Alguns ditos populares. Que as pessoas pensam. Que está escrito na palavra de Deus. Né. Algumas pessoas dizem assim. O Senhor vai tirar de quem tem. Para dar para quem não tem. O Senhor não tira nada de ninguém. O Senhor prepara em abundância. Para que seja dividida as bênçãos do Senhor. Então o Senhor levanta quem tem. Para abençoar. Quem não está tendo no momento. Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer que. Quando a igreja começou. Quando as igrejas primitivas. Estavam se colocando de pé. E as almas foram chegando. E era muita gente. De muita alma se convertendo. Aqueles que tinham grandes posses. Grandes coisas. Eles pegavam aquilo. E vendia. E levava até o profeta. E aí eles dividiam entre eles. E todo mundo crescia. Então Deus. Ele ainda é esse. Deus que faz. Então se tem alguém precisando de providência. Deus está dizendo. Você é cuidado. Pelo meu poder. Tudo que precisar. Não vai te faltar nada. Eu profetizo agora. Para pessoas que estão faltando. Para pessoas que estão dizendo. Senhor. Senhor. E agora? Que recurso que eu vou tomar? Eu saio. Vou tomar outra direção. O Senhor está dizendo. Não. Continua tomando a minha direção. E aí a Bíblia vai dizer. Que essa mulher era muito rica. Né? Então é alguém que tem. É alguém que pode. É alguém que está fazendo por prazer. Recebe essa palavra. Essa profecia. Deus vai levantar pessoas. Que tem prazer em te ajudar. Porque reconhece o seu ministério. Reconhece que você ora. Reconhece que você busca. Reconhece que você levanta vidas. Então Deus. Ele vai te proporcionar. Então ela fala com o seu esposo. Ela diz assim. Façamos um quarto. E ela constrói esse quarto. Ela mobília esse quarto. Sabe o que Deus fala pra gente? Ele é Deus de construção. Pra mim. Pra você. Sabe minha querida. Ele é Deus que ele não. Ele não começa e não termina. Ele vai construir. Ele vai mobiliar. E ele vai colocar o que a gente precisa. Pra descansar no momento da obra. Olha que lindo. Porque ele não vai lá pra passear. Sempre que ele vai. Ele vai pra fazer o índio do Senhor. Só que ali ele vai ter um lugar pra descansar. Deixa eu profetizar algo. Mesmo na obra. Tem um momento de descanso. E Deus vai preparar os melhores lugares. Eu creio e recebo. Paz. A gente tá na obra. Mas também precisa do descanso. A gente tá na obra. Mas precisa daquele momento. E Deus não vai desamparar. E Deus vai fazer esse lugar acontecer. E se alguém precisa de uma providência. Que não cabe no seu orçamento. Deus está dizendo assim. Eu já levantei alguém. Eu já levantei alguém que vai fazer por você. Alguém. Aleluia. Que vai reconhecer. Porque o reconhecimento de Deus. Nós vemos lá no livro de Jó. Quando Jó questiona. Ele pergunta. Você tem visto o meu servo Jó? Homem reto. Íntegro. Temente. Quem dá o currículo de Jó é Deus. Olha que coisa linda. Então quando chega uma hora da honra de Deus pras nossas vidas. É porque ele tá dizendo. Eu tô reconhecendo o seu trabalho. Eu tô reconhecendo as suas longas viagens. Eu tô reconhecendo qual sacrifício é. Você entrar na casa de alguém. Você orar. Você interceder. Eu estou recompensando os meus. E a recompensa não é porque nós queremos. Mas é porque nós merecemos. Pastora, nós precisamos descansar. Nós precisamos de um lugar aconchegante. Nós precisamos sentir o amor de Deus. Nós precisamos sentir a gratidão do Espírito Santo. Através de uma pessoa que nos observa. No nosso caminhar. E Deus tá observando. E todas as vezes. Ele tem este lugar pra ficar. Que maravilha. Profetizo. Que aonde Deus mandar você ir. Ele vai te sustentar. Aonde Deus te mandar. Deus vai levantar alguém. Pra te abraçar. Pra te acolher. Não temas. Deus vai te honrar. E Deus vai colocar pessoas à sua volta. Porque não somente isso. Mas eles tiveram vínculo. Porque a Bíblia diz. Que ele diz assim. O que posso eu fazer por ti? Então há uma troca. E às vezes o pastor. Nós somos perseguidos. Porque a pessoa não entende a forma de gratidão. Porque quando eu te olho. E reconheço como uma grande mulher de Deus. E que fez algo por mim. O que me custa eu te olhar e falar assim. O que você precisa? Forte. Posso fazer alguma coisa por você? Posso ir a um lugar por você? Eu posso fazer um favor por você? Ele tava querendo dizer isso. Ela vai e diz. Não. Eu habito no meio do meu povo. Tá tudo bem. Ou seja. Eu. Eu vou. Venho. Eu tenho. Né. Muitos contatos. Ela tava querendo. Nos dias atuais. Não tá isso. Mas ela tava querendo dizer assim. Não. Fique em paz. Não preciso de nada. Só que ele tava querendo retribuir. Uma gratidão. Ele não tava querendo pagar. Aquele feito. Ele não tava querendo dizer assim. Ah. Eu não quero nada de graça. Senão ele tava dizendo assim. O carinho que você teve. O cuidado que você teve. Quer um favor? Ela diz não. Então ele vai dialogar com o Geazi. Ele vai conversar com o Geazi. E Geazi ele vai trazer a ideia. Vai dizer. Olha. Eu tenho observado. O esposo já é avançado de idade. E ela não tem filhos. Então o homem de Deus se levanta. E ele vai profetizar. Ele vai liberar uma palavra sobre ela. Ele vai liberar uma situação que ainda ela não viveu. E dessa vez. Não vai mexer com os sentimentos dela. Dessa vez vai acontecer. Eu quero liberar pra pessoas que tá cansado de profecias. Cansado de promessas. Eu quero liberar nessa noite essa palavra do poder do Senhor. Pra pessoas que dizem. Não. Chega. Eu não quero ouvir. Eu já ouvi. Mas não acontece. Eu quero liberar em cima dessa palavra. Que o Senhor. Ele tá olhando pra mim e pra você nessa noite. E está dizendo. Eu quero te liberar agora. Aleluia. A palavra pra cumprir. Eu velho. E o Senhor está dizendo assim. Eu estou usando as profetas pra liberar nessa noite. Porque dentro daquela mulher. Ela estava transmitindo o seu sentimento. Pastora. Ela não estava sendo. Aleluia. Em verdade. Ela estava na verdade. Ela estava dizendo assim. Homem de Deus. Ele não deixa de ser homem de Deus. Porque ele falou algo que não aconteceu na vida dela. Ou que talvez era o sonho dela. Ela está se expressando. Não menta pra mim. Ou seja. Ela já poderia ter ouvido. Mas não tinha acontecido. E o que eu... Deus, ele nunca erra. Ele usa os profetas exatamente naquilo que é necessário acontecer. Só que tanto escaldada. A gente diz. Não quero mais. Não confio mais. Eu quero nem ouvir mais. Porque se fosse de Deus já tinha acontecido. Mas deixa eu te falar. Ele falou no tempo determinado da vida. Ele diz. Agora é real. Agora você vai profetar. Agora você vai gerar. Então ela gera. Acontece a promessa. Então tem coisas que tem data. Tem coisas que tem mês. Tem planos que ele precisa de um cronograma. Tem coisas que não dá pra você pensar hoje acontecer com três meses. Se você precisa de três meses. Você precisa então se programar. E aí diante do céu você vai entrar no propósito. E Deus é cumprir conforme o tempo. Então uma mulher ela gera. Ela precisa de nove meses. Algumas por alguns problemas. Né? Saúde. Por algumas coisas que acontecem. Aí no meio da gestação pode acontecer que ela venha ter antes. Mas ali o certo da natureza é nove meses. Pra gente. Então ele diz. No tempo da vida. Ou seja. Quando Deus falar que é sobre vida. Há um tempo maior do que de construção. Quando é sobre sonhos construtivos. O tempo ele pode ser diminuído. Ou ele pode ser adiantado. Porque nós se esforçamos pra fazer. Então tem sonhos que Deus tá dizendo assim. Põe a mão e faz. É você com você. Agora tem outros que tá dizendo assim. Ah é o tempo da natureza. É o tempo de nascer. De crescer. É o tempo. Não é ainda o tempo. Se eu disse que é com os 35. Nos 45. Você pode começar a ouvir a promessa desde os 16. Mas se é com 45. Já vai ser com 45. Você pode começar a ter ouvido a promessa. A sua mãe conta. E você diz. Não, minha mãe já falava isso. Não parei. Só que eu tô liberando coisas. Que Deus está dizendo assim. O que é de mim não cai por terra. Porque um dia é como mil anos. E mil anos é como um dia. Então às vezes tem propósito pra gente. Que é propósito da maturidade. Vai acontecer quando a gente estiver maturo pra gerar. Mas que vai acontecer. Vai acontecer. Enquanto isso Deus fica só. Como se diz. Nos alimentando. Nos deixando meio que ansioso. E a ansiedade. Deus não trabalha. Mas eu tô liberando glória pra alguém que ainda não viveu. E Deus está dizendo. Eu ainda tenho controle da sua idade. Eu ainda tenho controle dos seus anos. Eu ainda tenho controle de tudo. E vai acontecer antes que você feche os seus olhos. Porque os céus querem te agradecer. O menino nasce. O menino cresce. Se cumpre. E um certo dia ele está ao monte. O profeta. A Bíblia não menciona se ele foi pra outros lugares. Durante esses anos que o menino cresceu. Mas a Bíblia vai ser exata. Em dizer que ele estava acima do monte. E o menino tem uma dor de cabeça. O pai manda o menino pra casa. Quando a mãe recebe o menino na porta de casa. Por um dos seus servos. Ela pega o menino. Ela vê o menino doente. E ela vai pro joelho. O que o senhor está dizendo é. Quando se cumprir. Não deixe de orar. Quando der errado. Não é porque os céus dá. Que a gente relaxa e diz. Agora ele já deu. Tá completo. Então é só. Não. Cuidado. Quando cumprir. Guarda o princípio da oração. Porque muitas vitórias. Deus tem dado. Mas quando dá. A pessoa se perdeu. Porque ela não tem mais. A resiliência da adoração. Ela não namora mais por aqui. Já aconteceu. Deus já me deu. E de repente o problema chega. De repente o mal estar sonda. De repente o mal. Vem sobre a vitória. Porque tem gente que diz assim. Ah, o que Deus dá. Deus não toma. Exatamente. Porque quem se perde é a gente. A vitória acaba se transformando numa luta. Se a gente não tem cuidado. A gente atrai. A bênção se transforma em maldição. Às vezes tem gente que pede e pede. Quando recebe. Abre mão. Mas tudo dirava. Buscava por aquilo. Agora que você tem. Agora que você tem que tomar o todo cuidado. Porque aquilo que te deu é precioso. Veio da glória. Aquilo que ele cumpriu na sua vida. Não foi qualquer coisa. Ana. Ana. Ela todo ano estava cuidando de Samuel no templo. Ela estava presente. Ela estava ali. Entende que tem coisas que Deus dá. E a gente vai regrando. Dizendo. Epa. Isso aqui é bênção celestial. Isso aqui é. Isso aqui é a promessa que eu experim. Tem muitos anos. Então eu não vou. Então o menino passa mal. E ela vai para o joelho. A Bíblia diz que ela orou até o meio dia. Então não deixe de orar. Só que eu vou muito mais a fundo nessa ministração. Porque quando ela ora o menino não melhora. E às vezes a gente vai orar e o problema não vai resolver. Às vezes a gente vai terminar a campanha e o problema vai estar pior. Porque a Bíblia diz que as duas irmãs, Marta e Maria, enterraram Lázaro. E o recado de Jesus foi. Essa enfermidade não é para a morte. Como assim que não é para a morte? E agora a morte a gente tem que enterrar. Epa, Glória. Confiança. Confiança. Se ele deu, ele se responsabiliza e nos guiar como a gente deve fazer. A confiança. A oração tem que ser em todo momento, em todo instante. Não é ganhar e deixar de orar. Não é ganhar e relaxar. Não é ganhar e falar. Que bom que se cumpriu. Epa, agora que eu ganhei que eu tenho que tomar cuidado. Só que mesmo quando eu orar, talvez não vai resolver agora. Deus está dizendo persistência. Porque tem hora que eu quero que você ore. E tem hora que eu quero que você levante da oração. Pare de orar e vá agir para resolver. Desse jeito. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica só na oração. E quando é na hora da ação, aí morre. Por quê? Negligência. Imperícia. Imperícia. Essas são as palavras quando você vai se formar e você é formado em algo. E você sabe quais são os procedimentos que você tem que fazer e você não faz. Você sabe como que você tem que agir e você não age. E você recebe essas palavras. Você negligenciou. O que é negligenciar? Você sabe exatamente o que fazer, mas você não fez. Por que você não fez? Imperícia. Malfeito. Meu Deus. E por que a gente agir, a gente perde muita coisa. Aí a gente fica culpando a Deus. Só que ela decide não culpar a Deus. Ela vai direto no profeta. Ela diz, traz o servo, traz a jumenta. Só que ela não leva o menino. Ela deixa o menino. Porque tem estado que a gente não pode pegar e transmitir para outro lugar. A gente precisa se movimentar. É a gente que tem que ir buscar a solução para poder vir e ter vitória. A filha de Jairo. Jairo não levou a menina. Então a gente tem que ter cuidado em muita coisa na nossa vida. Muito discernimento. É para levar? Não é? Como que funciona? Se eu mexer aqui, um acidente. Um acidente, quando acontece, você tem que atender a vítima no chão. Você o quê? Você da área profissional. Você que foi acionado. Você que está no plantão. Quem não está no plantão não pode se arriscar. Não pode arriscar o seu covenho. Só que você, se você tem certeza do que você vai fazer, dá os primeiros socorros. Ô Glória. Aí Deus na obra diz assim, se você não tem certeza, não abre a boca. Porque tem gente que abre a boca e tira pior, amor. Fica quieto. Então você tem que ter todo esse cuidado do mundo espiritual, porque você está cuidando do que Deus te deu. Entendi isso. Você está cuidando do que Deus colocou na sua mão. Você está cuidando de uma promessa que era sua. Pronto. A criança morre. Enquanto ela chega no profeta. Só que ali acontece, aleluia, o quê? A continuação da promessa. Ô Glória. Deus nunca vai levar a profeta para longe, para nos abandonar. Entenda isso, pelo amor de Deus. Tem problema que você tem que procurar o homem de Deus de verdade, a mulher de Deus, o profeta. Você tem que sair, você tem que ir. E tem que chegar lá e falar, eu não pedi. Eu não quis, mas já que me colocou nesse negócio, então me ajuda. Porque eu amo o que Deus me deu. Eu amo o que Deus me deu. Está lá morto. Então Geazi vai, Geazi faz o que ele mandou. Só que Geazi volta e diz assim, você mandou, eu levei o bordão, eu coloquei sobre o menino, mas nada resolveu. Sabe por quê, pastora? Porque o que Deus começa com você, é com você, não é com ninguém. Eu creio. Às vezes a gente até quer mandar, ô Glória, mas não é sobre você. Quem está do seu lado, não deixa de ter um são, tem, mas tem coisas que você começou. Jesus está com os discípulos, os discípulos não conseguem libertar o jovem, que todo momento cai endemoniado de uma convulsão. E quando ele chegou num particular, tipo em casa, na tendo, os discípulos, foi Jesus. Por que que a gente não conseguiu? E o Senhor chegou e... Aí ele diz assim, ó. Ele, mais ou menos, ele queria dizer, no nosso mundinho hoje, ninguém é melhor do que ninguém. Faltou fé. Desse jeito. Para quem está do nosso lado, a gente pensa que está pronto para ir lá. Até vai com a obediência. Mas não é. Não é com ele. E a mulher, ele fala assim, eu não saio daqui dos seus pés. Eu não saio daqui dos seus pés. Ela diz isso. Ela diz, meu Senhor, eu não saio daqui dos nossos pés. E Gésio volta, ela diz, então vamos. Então ele vai até lá, ele deita sobre o menino, fica face a face sobre o menino. Nada resolve. Tem dificuldades que é travada, pastor, e eu vou liberar agora. Mas é preciso insistir. Já orou? Já foi atrás? Voltou para a oração agora? E agora o que que resta? Esperar. Ele desce do quarto, anda de um lado para o outro. Enquanto ele anda, não diz o que ele estava pensando. Mas eu imagino a insistência dele. O que que é isso, Deus? Deus, o que que está acontecendo? Eu preciso me purificar mais, meu porno. O que está acontecendo? Por quê? Porque a gente ora. A gente toma atitude. Grava isso, gente. Depois a gente volta para a oração, se não resolveu. E depois, espera. Aí é com ele. Quando menos espera, o menino dá sete suspiros. E quando ele suspira, o último suspiro, o profeta sobe. Manda chamar a mãe de novo na porta e diz, toma o teu filho nos braços. Ela toma o menino vivo e sai alegre, feliz e contente. Se tem alguém que me ouve e a promessa morreu, aconteceu alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? Parece que você está angustiada, dizendo assim, se fosse de Deus, não teria acontecido isso. Deus está dizendo, confia. Ora, ora. Já orou? Já foi resolver? Volta para a oração e agora aguarda. Meu Deus. Já não orou? Ora. Se já está orando e piorou, comece a pedir a direção de onde você vai conversar, falar. Porque o profeta vai te dar uma direção. E quando tudo estiver ok, a oração, a direção, e você olhar e falar assim, ainda está morto, eu te digo algo, é momento de esperar e confiar no que ele vai fazer. Porque ele sabe o que vai fazer para mim e para você. Esta é essa meditação de hoje, dessa noite. Desde já eu quero agradecer a minha oportunidade. Porque se eu passar, já não é mais de mim, né? Não é mais de Deus, já vai ser de mim, na verdade. Então assim, até que o Senhor me deu. Ou seja, como os quatro passos. Porque o que Deus te deu, foi a promessa dele. O que aconteceu na sua vida até hoje, foi Deus que prometeu. E o que ainda não aconteceu, ele está dizendo. Quando chega a sua vez, não desacredite do profeta. Mas seja sincero, dizendo, olha Senhor, só eu vendo para crer mesmo, Deus. Porque já ouviu tantas mentiras. Mas acredita, porque ainda vai acontecer muita coisa boa na vida de vocês, viu? Então você que já se cumpriu, toma a direção. Você que vai se cumprir, o Senhor, ele é fiel, ele não falha. E muita coisa tem para acontecer. Pastora, Deus abençoe, em nome de Jesus. E até aqui fica a minha participação de coração, viu? Que Deus honre muito, para a glória de Deus. Eita, glória, aleluia. Amém, pastora. Nós recebemos com muito carinho, né? Que bênção, que coisa mais linda, Jaque. Obrigada, viu? Pra ser presente aqui nessa live hoje. Coisa maravilhosa. Querida, eu quero que você encerra orando, né? Por nós. Nós temos pessoas aqui, que estão falando aí desde o início da live, que eu preciso de uma oração, de uma resposta. E eu tenho certeza que a resposta já veio. A oração, ela só veio pra selar tudo aquilo que a palavra já disse, né? Sim. E aí, eu já quero te agradecer por essa participação tão linda. Ore por nós e abençoa as nossas vidas. Amém. Pai, segundo a Tua palavra, sobre a Tua palavra, Senhor, e sobre a nossa obediência, diante do Teu altar, sobre a nossa sinceridade, eu quero te pedir agora, Jesus, visita, Senhor, essas vidas. Visita, meu Deus, essas pessoas. Meu Deus amado, visita aquelas que ainda não receberam a promessa, que ainda estão o Senhor Jesus Cristo ouvindo, e que talvez desfaleceu a sua fé, que talvez desanimou. Visita, meu Deus, com o poder e autoridade. Meu Deus amado, e que haja um grande encontro, um grande profeta, uma grande profetisa, que nós, nessa noite, podemos ser a boca de Deus pra eles, que eles possam se erguer e confiar naquilo que o Senhor é fiel para fazer. Meu Deus amado, eu te peço agora, tira todo o medo das pessoas, meu Deus amado, que foram chamadas pra poder, ó Pai amado, ser abençoadoras, meu Pai amado, de homens e mulheres de Deus. E por causa de algumas situações, ó Pai, estão com o seu coração bloqueado, repreende, meu Pai. Mas dê a elas, ó Pai amado, esse privilégio, esse amor, essa honra, que é, Senhor amado, de cuidar dos teus filhos, de cuidar das tuas filhas, meu Pai querido, em nome de Jesus. Porque isso é pra pessoas honradas, pra pessoas, ó Pai amado, que são abençoadas, meu Pai amado, de todas as formas. Então, Senhor Jesus Cristo, repreenda toda a fúria do inimigo contra essas pessoas, meu Pai. Porque por causa de uns, todos, acaba o Senhor Jesus Cristo entrando, mas em nome de Jesus, o Senhor vai continuar, meu Deus amado, dando vitória pra essas pessoas, meu Deus amado, que essa pessoa, que já tá com a posse, já tá com a vitória, já aconteceu na sua vida, só que agora, Senhor, o Senhor está se perdendo, está morrendo. Senhor amado, foi destruído, eu te peço agora, em nome de Jesus, coloca essas quatro estratégias no coração, a oração, a ida pra buscar a solução, a volta pra oração, e a espera no final de tudo, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada grupo de pessoa, cada pessoa, no particular agora, dessa live, que está orando no seu pedido, crendo na sua fé, tomando posse dessa palavra, tomando posse dessa ministração dos céus, eu te peço, Senhor, abençoa a vida, Senhor amado, da Poliana agora, da pastora, meu Deus, dessa mulher de Deus, dessa serva do Deus Altíssimo, supra todas as necessidades dela agora, entrega na palma das mãos dela, o sonho realizado, meu Deus, eu te peço agora, Senhor amado, envia homens e mulheres de Deus, para sempre profetizar, sobre a vida da tua filha, meu Pai, e que ela seja a boca de Deus, todas as vezes que o Senhor quiser, nessa terra, para poder enaltecer o teu nome, meu Pai amado, o ministério dela, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina, e somente quem crê, tome posse da vitória, e seja abençoado por essa oração, por essa intercessão, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, recebo, recebo mais. Glória a Deus. querida, Deus continue te abençoando, né? Eu tava dando uma olhadinha, stalkeando, que você tem uma família tão linda e abençoada, e eu sei que é só o Senhor na sua vida, né? É a coluna, e eu sei como é que é esse negócio, que Deus continue te honrando, te fortalecendo, te dando saúde, graça, força, pra continuar esse ministério, que é a sua família, que o Senhor possa te recompensar, que o Senhor possa realizar os seus sonhos, abrir portas, caminhos, que vocês possam viver tudo aquilo que Deus já planejou pra vocês, amém? Obrigada, e terá outras vezes, em nome de Jesus. Ah, posso falar muito bem? Bom, tá? Esteve-me aqui, né? Eu sou serva, nasci pra servir. Amém. Obrigado por essa oportunidade de me conhecer, né? Obrigado por essa oportunidade, por se unir ao seu ministério, pra glória de Deus, né? Em nome de Jesus, e eu creio que Deus vai preparar uma oportunidade, pra que nós possamos se encontrar, em nome de Jesus, né? Onde que a pastora mora? Eu moro em Aparecida de Goiânia, Goiás. Eita, eu vou estar em Goiás, aí acho que o mês de... Setembro. Setembro. Goiás, eu vou estar aí por perto, pastora, tá? Vamos conectar, pra gente se encontrar. É, pega o meu zap, cajaque, libera aí pra pastora, em nome de Jesus, e nós podemos, quem sabe Deus pode nos permitir aquele encontro de milhões, se abraçasse com a entrega. Eu creio. Eu vou ter a vigília de segunda, de primeira, né? Maravilha. Então, eu vou ser glorificado. Então, Deus vai preparar, em nome de Jesus, e diz-me aqui. Amém, eu creio. Vou pegar seus zap, sim, a gente se fala. Tá bom? Tá bom. Beijão. Obrigado, gente. Foi um prazer. Amém. Eita, glória a Deus. Só Deus faz essas coisas lindas. Esse Deus é terrível na Terra. Esse Deus conecta pessoas, esse Deus brada. Foi lindo, né, gente? Que palavra é essa, Brasil? Eu te falei. Eu falei que Deus ia falar, eu falei que Deus ia trazer resposta, eu falei que ia ser forte, falei ou não falei? Pois tá desse jeito na trilha, hein? Não perca nem um dia, porque tá muito especial. Deus, ele está fazendo coisas tremendas nessas lives. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque essa live sem você, não é a mesma coisa. Viu, Cida? Cida, Deus vai te dar vitória, tá bom? Eu vi você pedindo oração, pelos seus filhos, a sua casa é do Senhor, a sua casa é de Jesus. Então, descansa o seu coração, porque você vai dizer, eu e a minha casa, servimos o Senhor, tá, Cida? Eu profetizo sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que é seu. Descanse o seu coração, porque Deus vai trabalhar lá, tá bom? Nossos filhos são de Deus, projeto de Deus, tudo que pertence à nossa casa, Deus está trabalhando, crente. Não desanima não, hein? Não tem negócio de desânimo aqui não. O negócio é pra cima, o negócio é andar pra frente, o negócio é entender, gente, não que palavra. Eu vou dormir assim, eu vou demorar dormir, porque eu vou, sabe? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, antes de terminar. Vocês já viram quando a vaca, ela come, ela vai lá e come, aí ela fica mastigando, aqui fala ruminando, né? Ruminando aquela comida, pois é. Eu vou ficar desse jeito agora, ó, ruminando essa palavra, porque foi forte. Brasil, que palavra é essa? Receba, em nome de Jesus, tá bom? Querida, receba, em nome de Jesus, a cura pro seu filho. Jesus visita seu filho, e baixa essa febre, em nome de Jesus, Jesus visita sua casa, gente, fica com Deus, dorme na presença de Deus, e eu te espero aqui, fiquem ligados. Pode ser que eu faça a live surpresa, tá bom? Pode ser que eu faça a live surpresa. O dia da trilha é terça e quinta, hein? Mas se Deus bradar uma live surpresa, eu tô fazendo live surpresa. Se eu encontrar os vasos por aí, tá? Vou fazer uma live aqui agora, vou fazer. Então, fica ligado no mistério, tá? Gente, eu vou deixar essa live gravada aqui, compartilha com quem você ama, marca alguém nos comentários aí, vamos chegar nos 20k, hein? Vai indicando o perfil pra chegar nos 20k, vamos lotar essa trilha de gente, e o nome de Jesus vai ser glorificado, tá bom? Obrigada por sua audiência, por sua presença aqui, e eu profetizo que você vai viver milagres. Beijo no coração e até a próxima. Deus abençoe.